Informações repassadas pela CB da PM Veiga Na parte da manhã, a polícia militar foi acionada por populares que relataram encontros de vestimentas e documentos na imediações da localidade Mas o paradeiro de seu proprietário era desconhecido Por volta das 13 horas e 30 minutos, a PM foi acionada mais uma vez a comparecer ao local pois o corpo de um homem estaria boiando dentro de um igarapé no bairro Diante do fato, equipe dos bombeiros e voluntários de Santo Dumont e a perícia técnica da Polícia Civil da cidade de Barbacena foi acionada a comparecer ao local De acordo com as autoridades, o corpo achado seria de Antenor Gene Silva Fernandes Um jovem que virou sucesso na internet com o vídeo Mendigo entra na igreja e solta a voz Interpretando a música Um Milagre em Jericó Segundo a socorrista do bombeiro, Elaine Silva Aparentemente o corpo estaria submerso no local Há aproximadamente dois dias Veio a boiar nessa sexta-feira Durante a perícia técnica foi evidenciado um ferimento superficial De escoriação nas costas do corpo As autoridades ainda não informaram se havia alguma ocorrência De desaparecimento da vítima Eu deixo aqui o meu minuto de silêncio Senhoras sombóides o carro Continua a MLG Sal水 Segundo a ser Coro 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 Obrigado.